Eu sou a Carol, sou enfermeira, aluna aqui do WCurso. Passei na prova objetiva da RM2, fui para todas as etapas e fiquei na reserva porque na época não tinha determinada pós-graduação, não tinha título suficiente para chegar na pontuação, mas fiquei na reserva. Fiquei aqui estudando, fui melhor ainda na segunda prova, só que nesse ano tinha o teste físico, que no ano anterior não tinha. Então já tinha ido bem na prova de novo, tinha título para passar, mas não passei no teste físico. Então, gente, olha eu de novo, mais uma vez, mais uma vitória para a conta. No vídeo do ano passado eu conto mais ou menos como foi a minha trajetória para a carreira de marinha, essa é a minha preparação aqui no WCurso. Foi tão intensiva que acabou me dando o primeiro lugar na UERJ no ano passado. Infelizmente não foi suficiente para eu conseguir a única vaga de carreira para a marinha, mas consegui a UERJ. Então, no final do ano, quando eu percebo que não ia conseguir, que não ia ser suficiente, eu resolvi recalcular a rota. E essa acho que é a maior mensagem que eu quero deixar hoje, que mudar a nossa direção é usar a vida a nosso favor. E foi isso que eu fiz. Eu voltei para o W, mas agora para estudar RM2, né? Comecei a maratonar, como eu digo, RM2 EAD. Eu sabia que eu tinha um grande gigante para enfrentar, que era o TAF. E aí, dessa vez, eu me preparei com um especialista, que ajudou muitas meninas aqui também, que já entraram nos outros anos. E deu tudo certo. Foi rumo aí à farda branca. E aí, o que eu queria dizer, sim, que o bem é uma corrente. E o W Cursos é, com certeza, um elo muito forte dessa corrente. Os professores estão junto da gente em todo o processo, não só na prova objetiva, mas todo o processo que a Marinha... É um concurso de um processo longo, cansativo. Mas eles estavam do nosso lado o tempo todo. A minha história é só um grão de areia perto do mar aqui, de aprovações e de histórias de sucesso. Agora, né? Depois dessas duas vitórias, eu vou me realizar através das pessoas que eu chamo para vir estudar com a gente. Através das aprovações, dos técnicos que eu conheço que vêm estudar aqui, dos enfermeiros. Dizer que vou me realizar através de vocês agora. Então, não desistam dos sonhos de vocês. Se for preciso recalcular a rota, recalcula. Pensa uma outra forma, mas não desista, porque a vitória é certa para quem persiste. E estou aqui desde 2018. Foi o concurso de 2019, 2020. Depois eu mudei para a carreira, entrei na UERJ, e agora vou viver o sonho de vestir a farda. E eu quero encorajar todos vocês a mudar de vida, de fato. Mudar de vida, melhorar e se qualificar e conseguir um lugar melhor para poder exercer a profissão. Uma dica que eu dou é persista. Senta, estuda. Um dia está mais cansado, um dia não está afim, mas no outro volta. Volta meia hora, volta 40 minutos, fala com os professores, faz questão, mas sempre volta. Eu tenho uma conhecida que diz que não é porque você furou um pneu que você vai furar os outros quatro. Só porque um furou. Então, um dia que você furou, no outro volta. Volta para o ritmo, volta devagar, mas não desiste que só quem não consegue foi quem puxou no caminho. Tchau, tchau.